O trabalho vem incessante, mais um ano de campanha People Sincerol. Alguns dias atrás nós fizemos a grande apreensão em quatro dias de mais de 2 milhões de metros de linhas cortantes, entre elas a Indonésia, a chilena e a nova, que é a Viúva Negra, uma linha muito pior do que as que já tinham no mercado. Anteontem, nós começamos novamente a fazer esse trabalho mais incisivo, voltado também para a campanha educativa. Nós fizemos várias prisões. Nesse caso, desses 100 mil metros que foram apreendidos, foram todos como menores. Poderia, sim, haver a condução até o LHC pelo ato infracional. Nós preferimos tratar com os pais, com os responsáveis, entregar a eles em suas residências. E algumas pessoas disseram para a gente que não sabiam que os filhos estavam na rua usando essas linhas. O que, Natália, nos causa muitas perguntas é como eles têm que conseguir dinheiro para conseguir adquirir esses materiais. Porque são caros, essas linhas aí giram em torno de 40 a 60 reais, mil metros. Eles geralmente soltam pipas utilizando de 3 a 4 mil metros. E esses carretéis de madeira grande que você está mostrando aí, ele custa entre 80 e 120. Então, a brincadeira é cara, né? Tem que saber quem está bancando essa brincadeira, já que os pais não sabem. Pois é, e aí eu acho que todo problema, Wagner, você deve concordar comigo, ele deve ser tratado ali na raiz. Porque você tirando a raiz do problema, você tira o mal por completo. A pergunta é essa, como é que essas crianças, muitas vezes, que a gente sabe que a maioria é marmanjo mesmo, conseguem dinheiro para comprar isso e onde é que está sendo vendido? Vocês vão atrás também dessas lojas, desses locais que vendem esse tipo de linha? Porque eu sei que ela tem uma serventia, né? Ela é usada para alguma coisa, que não é para soltar pipa, com certeza. Mas eles vão lá, conseguem comprar. O certo, na verdade, era não vender esse tipo de produto, né? Sim, Natália. Essas linhas aí, principalmente a chilena, a gente tem notícias que o primeiro uso dela era para cortar tecido. Mas se você procurar nessas lojas de armarinhos, essas questões todas, não se encontra mais delas para serem vendidas. Então, elas estão totalmente voltadas mesmo para a questão das pipas, das famosas guerrinhas que são declaradas aí nesse período de maior vento. E também agora com as crianças que estavam sem aulas, os jovens, os adolescentes, com certeza intensificaram mais ainda essa possibilidade de ir para a rua praticar. Essa brincadeira que é muito sadia soltar pipa, é uma coisa que todo mundo gosta, faz parte da nossa infância. Mas com essas linhas cortantes, é crime e está sendo combatido. Muito bom você ter falado a respeito das vendas, que nós temos trabalhado incensivamente em cima dos vendedores. Principalmente porque sobre isso colocam elas no mercado. Qualquer pessoa que tiver uma denúncia, souber de alguém que está vendendo essas linhas, por favor, entre em contato através de 153. Pois é, Wagner. E era mesmo para ser uma brincadeira muito saudável, né? Eu soltei pipa demais, mesmo ser menina, estava nem aí, soltava pipa demais, adorava brincar disso. Tinha um espaço para isso, às vezes era numa chacra, um lugar mais afastado. Existe até aqui em Goiânia um pipódromo, né? Que infelizmente pouca gente usa, né? Sim, poucas pessoas usam. Infelizmente alguns ainda vão lá levando esse tipo de linha, mas lá é feita uma verificação sempre a respeito. Algumas pessoas, Natália, acham que o fato de ir para um pasto, uma área mais verde, afastada, soltar essas pipas com essas linhas cortantes, não tem problema. A questão é que não se tem controle sobre o vento. Eles fazem aquela guerrinha, uma pipa no linguajar deles tora a outra, e foi o que aconteceu infelizmente com a Flaviana, de 23 anos. Uma linha dessas pipas toradas voou até chegar na BR-060, onde ficou com a linha esticada na rodovia e tirou a vida dessa moça aí, que tinha tudo pela frente ainda por viver, por passar. E é isso, contra isso nós estamos trabalhando e combatendo, como eu sempre tenho dito, Natália. Cada método de linha tirado das ruas é um pouco de justiça, um pouco de acalando para o coração dessa família que perdeu essa jovem de 23 anos. Ô Wagner, eu preciso encerrar com você, mas só mais uma pergunta. O que acontece com a pessoa que é pega ou vendendo ou usando esse tipo de linha? Deixa eu uma pergunta, Natália. Usando o artigo 132, colocar a vida de outro em risco, pena de seis meses a um ano, assina um TCO e vai responder depois. Quem vende o artigo 7º, inciso 9º da lei, 8.137.990, colocar, expor a consumo, produto inapropriado ou que deixa a vida de alguém em risco. Essa aí vai de dois a seis anos, fica presa sem direito à fiança. Obrigada. Obrigada. Obrigada.